Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Vem me visitar hoje aqui Quero conhecer mais de Ti Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo 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 Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo tudo o medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Santo Espírito desce como fogo Incendia, incendia Incendia, incendia Incendia, incendia Incendeia Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Fazendo todo medo desaparecer Trazendo sobre mim um novo amanhecer Eu quero viver algo novo Faz meu coração arder de novo Como pode me amar Deus conhecendo o meu pecado Sabendo que eu faço de errado Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo que eu sou falho E que o meu coração já não bate Mas como já bateu Como pode me amar Deus sabendo que eu fugiria Se a porta estivesse aberta Como pode em mim confiar E ainda me pega Quando estou caindo E me abraça Quando estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz de joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato de seus olhos Com os meus Como pode me amar Deus sabendo o que eu diria Sabendo que eu me frustraria Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu te culparia Pelo que não foi como eu queria Como pode me amar Como pode me amar assim Como pode me amar Deus sabendo o que eu me fecharia Quando você quiser se entrar Como pode me confiar E ainda me pega Quando eu estou caindo E me abraça Quando eu estou chorando E segura as minhas mãos E me leva pra perto Das chamas de amor Que ardem em teu coração E não se pode encontrar Como uma flecha Que soa em meu peito E me traz De joelhos Enquanto eu choro Tenho meu coração Minha alma só usa Quando eu percebo O contato de seus olhos Busca os meus Me leva pra casa Eu quero voltar Pois longe de ti Não é o meu lugar Eu corro depressa Pra te encontrar De braços abertos Como alguém que esqueceu Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de tuas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira A mitad Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei 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 Eu sinto o Teu vento soprar A Tua glória se manifestar Eu posso ver o Teu poder Tomando conta do lugar De braços abertos estou Coração rendido em Teu apá Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De braços abertos estou Coração rendido em Teu altar Uma coisa te peço Vem me transformar De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Transforme o meu ser De dentro pra fora Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Aquieta minha alma Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle Então esconda no teu coração Me amare a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me segurando Me assegurando Me segurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Eu sei, vai ser difícil Eu sei, largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar em desistir Você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará E se eu cair, a tua mão me levantará E se eu chorar, toda lágrima você enxugará Então vem e aqueda a minha alma Faz meu coração ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Vem, vem e aqueda a minha alma Faz eu quero só ouvir tua voz Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Eu preciso acreditar e confiar No que você me diz Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Sim, Ele não se esqueceu de ti, não Ele nunca desistiu de ti Espere em Deus Confia em Deus Confia nele Espere em Deus Confia nele Descansa nele Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus, espere em Deus Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, espere em Deus Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Não abandone o barco Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Não abandone o barco Pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar Alguém de novo Alguém de novo Ele vai restaurar Alguém de novo E vai ressuscitar Os sonhos de alguém de novo Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Eu sou Jesus Não abandone o barco Não abandone o barco Você não vai parar 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 Eu sou Jesus O Nazareno Eu já tenho ordem pra calmar o mar Você não vai parar 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 Sou Jesus, o Nazareno e já dei ordem pra acalmar o mar Você não vai parar Chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você e jamais te esqueceu Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te falar que tudo vai passar Lembra de onde você veio e aonde você chegou Lembra de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão eu vou abençoar Não chore, quem cuida de você não dorme Levanta, tem muita gente que te ama Levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer que vai acontecer Deus mandou te dizer que vai acontecer Tudo vai passar Tudo, 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 tudo vai passar Oh, 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 oh Conceda Tua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que o Senhor Te abençoe E faça brilhar o Seu rosto em Ti E conserta Tua graça e Te dê paz Amém, amém, amém Amém, amém, amém Amém, amém, amém Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos dos Teus filhos Que a benção se derrame até mil gerações Tua família e Teus filhos E os filhos dos Teus filhos Sua presença te acompanhe Por de trás, por diante Do Teu lado e em Ti É contigo, é por Ti E de dia e de noite Tua entrada e saída Em Teu riso Em Teu choro É contigo, é por Ti É contigo, é por Ti É contigo, é por Ti Amém 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Em teus braços é o meu descanso Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale E guarda E se eu passar E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda E se eu passar pelo vale Dew E guarda Oh Conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Eu aprendi que não existe dor sem propósito Que pra tudo tem um tempo debaixo do céu Deus que fez a promessa, Ele que vai cumprir Toda minha ansiedade eu depositei em ti Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Se Deus disser não, eu aceito Se Deus disser sim, pra mim tá perfeito Se Deus não responder, eu vou entender Que mesmo em silêncio jamais me deixou o sol Tudo que você passou Tudo que você perdeu Marcas que identificaram Sonho que se esqueceu Difícil é se levantar Depois de tanto se frustrar Mas Deus vai preparar uma festa Pra você cantar Não tema se o mundo te julgar Ou se uma porta se fechar O que Deus tem para você Ninguém vai encerrar Pode dormir tranquilo Quando você acordava ter surpresa Esse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Deus não te desampara Pode confiar O que Ele prometeu Se cumprirá Você não está só nesse processo Deus sempre está por perto Pode dormir tranquilo Quando você acordar Quando você acordava ter surpresa Nesse deserto Deus vai preparar Pra te uma mesa Com a providência Que você há muito tempo esperou Pode dormir tranquilo Que esse choro vai ser só Quando o sol nascer E aí você vai perceber Que tudo fez sentido Então você pode dormir tranquilo Então você pode dormir tranquilo 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 Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim 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 Sobra o teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Jesus Essa casa é sua casa Nós queremos te ouvir Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem neste lugar Vem neste lugar Vem neste lugar Vemенер Ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Essa casa, sua casa Nós deixamos ela pra você, Jesus Meu orgulho me tirou do jardim Tua humildade colocou o jardim E se eu vendesse tudo que eu tenho Em troca do amor, eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe E eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus E ser achado nele E ser achado nele Jesus 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 Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, 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 eu te dou Jesus Lindo, lindo, lindo Jesus, glória, glória Eu te dou Então me leva Aça lá pro trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Então me leva Aça lá pro trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Oh, 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 oh Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o Ananã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o Ananã virá Minha fé será Minha fé será Minha fé será Minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Oh 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 Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então vejo socorro, sim Deus proverá, Deus proverá Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota, Deus proverá Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar, sobre as águas Deus proverá, quando o azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgota, Deus proverá Deus proverá, mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar, sobre as águas Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá Olho para o alto, então vejo socorro, sim Deus proverá Deus proverá Cor dishwasher Cortarão Álvore cheia de vida Cortarão Meus frutos que ela produzia se acabarão E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem, que a resposta vem do céu E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí Eu vou restituir A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá O cheiro das águas E se caso envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós O servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra a sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar É que a água está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os teus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti Senhor E espero em Ti Aí Jesus se aproxima do seu lado E diz Filho Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto toda a sua dor Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Então descansa, descansa, descansa Descansa em mim E comece a sorrir E comece a sorrir Escute O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe 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 O abraço Teu Pois na Tua vida Já cuido eu Ele cuida Ele cuida Meu Deus cuida de Ti Ele cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida de Ti Então descansa Descansa, descansa, descansa Descansa, descansa o coração E comece a sorrir E confia em Deus Confia Simplesmente confia Quer andar pra sempre Em seus caminhos Contemplar a cada dia A sua formosura E te agradecer De todo o meu coração Por ter preenchido o vazio Da minha alma E me deste o direito De conhecer a Tua luz Não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro ouvir Que eu nasci pra Te amar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu Te conheci Não mais vivo eu Não mais vivo eu Que eu nasci pra Te adorar Que eu nasci pra Te adorar Não vivo mais Sem Sua presença Sem Sua presença Em meu viver Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Estou apaixonado Desde o dia em que eu Te conheci Sem Ti eu não sou nada Sou um peixe por água Sem Ti a minha vida Sem Ti a minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Desde o dia em que eu Te conheci 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 Eu sei que eu Te conheci Glórias, Jesus Glórias, Jesus Glórias Glórias Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela pia dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Emmanuel, estrela da manhã Correiro de Deus, pão da vida Príncipe da paz, o grande Euxadai Santo de Israel, luz do mundo Galileu e Jesus Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus e Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus, Emmanuel, estrela da manhã Cordeiro de Deus, o pão da vida Príncipe da paz, o grande e o Shaddai Santo de Israel, cruz do mundo Galileu e Jesus Jesus e Galileu Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus E Galileu E Jesus, Jesus Eu te peço, meu Senhor, vem me ajudar Pra falar do Seu amor As multidão Eu te peço, Santo Espírito, vem me guiar Me ajuda, Senhor Fazer missões Manda avivamento Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva, Senhor Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Me ajuda, Senhor Fazer ruído Manda avivamento Pra falar do Seu amor Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Manda avivamento Senhor, a Tua obra, manda avivamento de conversão de almas sobre o meu Brasil, aviva Senhor, a Tua obra, e no meio dos anos venho te ficar, aviva Senhor, a Tua obra, manda avivamento de conversão de almas sobre o meu Brasil. Sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil. Sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil. Sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil. Sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil, sobre o meu Brasil. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado no nome de Jesus. A multidão ficou tão maravilhada, com o milagre ocorrido naquela tarde. Pedro falou, a toda multidão, foi o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Que o nome do seu Filho, Jesus Cristo, vê glorificar. Foi em nome dEle que o cego enxergou. Foi em nome dEle, foi em nome dEle que o morto levantou. Foi em nome dEle que o paralítico andou. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. No nome dEle, foi em nome dEle, foi em nome dEle. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. No nome dEle, foi em nome dEle. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. Aquele homem recebeu a luz, ele foi curado. Por que te abates? Como eu gosto deste hino. Ó, me cante. Alma, eu te contou. Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. Levanta a sua mão. Aleluia! Amém. 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 Não importa, não importa o que está acontecendo na sua vida É vitória de Deus, é vitória de Deus É vitória de Deus Receba o refrigério dEle, receba a graça dEle Receba o renovo dEle, igreja, pra continuar caminhando Ou adore, adore, adore Ele está contigo neste vento Ele está contigo nas tafornárias Oh, aleluia Jesus virá Levanta a sua mão comigo e adora o rei dos reis e senhor dos senhores Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Igual a Martimeu Que ouviu Que ouviu alguém falar Que Jesus Jesus Ia passar por ali Então Ele Então Ele clamou assim Jesus Jesus Filho de Davi Tenha compaixão Tenha compaixão de mim Seu milagre Seu milagre Seu milagre Ele provocou Sua visão Jesus restaurou P内 bracket Ouviu Os danos Degrassi O D-A- nao- 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 nao Colocou um propósito no seu coração Que somente eu tocar Minha cura eu vou alcançar Seu milagre ela provocou O seu fluxo logo sarou E nem a multidão Jesus pergunta quem me tocou Sentir de mim sair virtude Este tocar foi bem diferente Naquela hora a mulher se apresentou Fui eu senhor quem te tocou Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo não vendo, mas crendo Que o impossível vai acontecer Eu preciso provocar meu milagre Ter uma atitude de fé Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Mesmo em meio ao deserto Deus faz da rocha Águas fluir Eu preciso provocar meu milagre Eu preciso provocar meu milagre A cidade de Jerusalém A cidade de Jerusalém se encontra agitada A cidade de Jerusalém se encontra agitada Haverá um julgamento Nessa manhã O réu já foi levado Pra ser interrogado Ali julgado Pelos meus pecados E a multidão E a multidão Está estarecida Com a falta de amor Não sabe que Ele é Jesus O Filho de Deus O nosso Salvador Que mal Ele fez Em que Ele errou Em que artigo da lei Ele está enquadrado Só por ter falado A pura verdade Os homens odiaram Pregaram na cruz Então o mataram Pilatos faz uma pergunta Tal povo Qual desses dois Quereis que ouve o solte E o povo respondeu Gritaram Barra paz Queremos barra paz E de Jesus O Cristo Nazareno Que farei Mais uma vez O povo gritou Crucificar Já vem Ele pela via dolorosa Carregando o madeiro Sobre seus Sobre seus ombros Ali estava Todos os pecados Meus Naquela cruz Que cenário de dor Passa a Passa a passo Ele ia caminhando ao monte Golgatã Na última hora Ele olhou pro céu E disse assim Pai está tudo consumado Em tuas mãos Entrego o meu espírito Naquele momento Naquele momento Que Ele expirou O mel do templo Logo se rasgou Houve o terremoto Até tremeu Os mortes se perderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Naquele momento Que Ele expirou O mel do templo Logo se rasgou O teu terremoto Até tremeu Os mortes se perderam Os homens entenderam Verdadeiramente Este é O Filho de Deus Verdadeiramente Este é O Filho de Deus E no terceiro dia Meu Jesus ressuscitou E hoje Ele vive A destra do Pai Intercedendo por nós O Filho de Deus Intercedendo por nós Intercedendo por nós O Filho de Deus Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Vem, ó Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Então vem Então vem me incendiar Meu coração É o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Vou contemplar Tua glória Nós estamos aqui Tão sedentos de Ti Vem, ó Deus Tua glória Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Te damos honra Te damos honra Teu é o poder Pra sempre amém Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Bem-aventurado Nos caminhos santos do Senhor Nos caminhos santos do Senhor Tua glória contemplar Tua glória contemplar As alturas santos do céu As alturas santos do céu Ninguém voa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração for mais ferido Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos dinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Oh, confia-te inteiramente Na imensa graça do Senhor Seja de ti longe o desalento E confia no seu santo amor Aleluia seja a divisa Do herói todo vencedor E do céu mais forte Vem pra brilhar Que te leva ao seio do Senhor Vai consolando o Senhor Vai consolando o Senhor Vai consolando o Senhor Aleluia seja a divisa Aleluia seja a divisa Mais forte Vem a brisa Que te leva ao seio do Senhor O de cruz se erigiu Belo dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Se eu amo a mensagem da cruz Eu morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Vem por uma coroa Trocar Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Se eu amo a mensagem da cruz Eu morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Tem por uma coroa Troca Tem por uma coroa Troca Tem por uma coroa Troca Eu a vou proclamar E eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Oh, oh, oh. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a tua paz, Senhor. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti. Ele estendeu cada vida outra vez. Agora são mãos perdidas, curadas, marcadas. Cigatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Oh, glória a Deus. Livre. 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 Quando o inferno pensou ter vencido Jesus tomou a chave que me fez cativo E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu E esse amor perfeito me fez entender Que diferente das histórias de TV Na minha história, Cristo é o mocinho E na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Ganhar o mundo e perder a mim Estar no caminho e não chegar ao fim Na minha luta do meu eu contra mim mesmo Os meus gigantes são os meus próprios desejos E o que sai contamina mais do que entrou Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor Olhar pra cruz é como olhar para um espelho Reflete a glória que revela os meus defeitos Na vida real, o maior vilão sou eu Na vida real, o maior vilão sou eu Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração Que eu sou teu Ei pai, olhando pra você Me lembro bem das noites que passei Que lutei aqui Pensando em estar sozinho Sem ninguém por perto E eu, o mesmo tom sozinho Eu não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim Mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu E eu sei que todas as noites tu vens Pra acalmar a minha mente Tá se preocupando à toa O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto final Onde eu não coloquei Não entre em desespero Enxuve as suas dadas Mas é tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa Esse mal não é pra morte Descansa Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Eu sou o Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou o dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu e no caminho Ahmad Eu sou o dono de tudo eu sou Eu sou o dono de tudo eu sou Eu sou o dono das noites de choro Descansa Descansa Quem te prometeu garante Descansa Descansa Descansa, esse mal não é pra morte Descansa, sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar Sou eu que estou tocando agora Já tenho a sua vitória Só precisas descansar